A Polícia Civil terminou a investigação sobre a morte do suplente de vereador da cidade de Barrocas. Barrocas fica lá depois de Serrinha. Barrocas, que fica a 200 quilômetros da capital baiana. Houve uma reviravolta no caso, porque o suspeito era amigo da vítima. Cadê? Detona. E aqui nós estamos no município de Barrocas. Hoje está chovendo bastante e nós viemos até essa cidade para ouvir familiares e para tentar entender por que o suplente de vereador foi assassinado há cerca de três anos aqui no município. De acordo com informações da polícia, ele estava na casa do ex-prefeito Edilson. Eles estavam conversando quando tudo aconteceu. O suplente de vereador foi assassinado com um tiro no dia em que completaria 62 anos. Eu estava sentado naquela cadeira e eu cheguei, sentei na outra, como era de costume. O Reggio olhou assim para a porta, para essa porta aqui do lado e se assustou. E quando eu olhei, tinha duas pessoas. Questão é de dois minutos, não sei se foi isso, saiu o primeiro tiro. O inquérito foi concluído pela polícia civil em 2005 e foi enviado para o Ministério Público. Houve uma reviravolta no caso, porque segundo o delegado Mozar Cavalcante, a versão contada pelo ex-prefeito Edilson Lima de que dois homens invadiram a casa dele e atiraram no suplente de vereador não é verdadeira. O ex-prefeito foi apontado pela polícia como o único suspeito do crime. A polícia civil concluiu seu trabalho de polícia judiciária indiciando a pessoa de Edilson, ex-prefeito do município de Barroca, pelo crime de homicídio. O inquérito já foi encaminhado à justiça desde o dia 7 de agosto de 2015 e está expulsando o poder judiciário e do Ministério Público. O que a família quer a partir de agora é que o culpado seja preso. É para a gente olhar para ele, só olhar para ele e dizer, pronto, você está de parabéns. Você tirou uma vida, então agora você vai pagar pelo que você fez. Ninguém esperava um crime desse, né? Porque ele era uma pessoa de bem, uma pessoa que vivia com todo mundo, ajudava todo mundo. Eu sei que foi política, entendeu? Foi política.